Oi, meu povo, minha fofa, tudo bem? Bem-vindos a mais um dos vídeos do canal! Vocês estão vendo que eu estou num lugar diferente, como eu já estava no outro vídeo, mas essa vez... Ah! Mas antes de tudo, antes de continuar falando aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe vários sininhos e dá no like, dá no like, aquele like que eu fiz, eu estou muito perto da câmera, até tipo, antigamente ficava tipo, ah, longe assim, agora eu estou, pá, aperta, dá pra ver até minhas espinhas, meus cravos, dá pra ver tudo. Gente, vocês estão vendo que meus cílios estão diferentes um do outro. Então, um, vocês estão vendo aqui, ó, esses cílios estão enormes e esses aqui estão pequenos. Na verdade, meus cílios já são grandes, como vocês veem aqui, meus cílios já são grandinhos, mas olha a diferença de um cílios pro outro. Tipo, fantástico, né? Tipo, ah! Então, eu vou mostrar pra vocês como deixar os cílios enormes, sem colocar os cílios pros cílios, sem fazer alongamento. E olha, super baratinho, não custa nada, você só precisa de alguns ingredientes, tipo, culinária em casa, sabe? Acha ataque. Você vai precisar de uma base, hum, essa é da Rubik's, vai precisar de um pó, pode pegar pó escuro, pó claro, pó que você quiser, precisar. Olha, só pra vocês não dizerem, ah não, mas é que a máscara de cílios que você usou, ela é mágica, não sei o que. Peguei uma máscara de cílios bem xinglinguês, porque é xinglingu mesmo, é a China. E o espelhinho, né, gente? O espelhinho pra você conseguir se ver direitinho. Uh, meu celular aqui, ó, eu me vejo. Ó, ah, oi! E é claro, pra conseguir fazer isso tudo, você vai precisar desse pincelzinho, que é pra pentear, é lindo e maravilhoso. Somvencilha. Então, vamos lá, vou ensinar a vocês como fazerem isso. Primeiro de tudo, vamos pegar esse pincel que é pra pentear a sobrancelha. Vamos pegar essa base da Rubik's, que ela é maravilhosa. Pode pegar qualquer base e colocar um pouco na sua mão. E em seguida, vamos passando esse pincel na base. E vamos penteando o nosso cílios. Da mesma maneira que vocês passam a máscara de cílios, vocês vão passar a base com esse pincel nos seus cílios inteiros. Tanto dentro, como fora. Na parte de dentro, você vai rodando, fazendo uma curvinha nos seus cílios. Assim, eles vão ficar mais curvadinhos. Em seguida, pegue o mesmo pincel límpio, com papel, com lencinho, e pegue o pó compacto ou translúcido. E também vá passando nos seus cílios. Da mesma forma como que se passa uma máscara de cílios. E vai passando, deixando ele também bem curvadinho, hein? Passe bastante, porque é pra selar. Eu estou pegando uma máscara de cílios, que é uma xingling mesmo, pra vocês não falarem, né? Que é a máscara que ela é boa. Esse truque é maravilhoso, gente. Então, eu estou passando a máscara de cílios normal, por cima daquela base, daquele pó. Porque o pó serve pra selar. Você vai passando ela cuidadosamente. E você também vai passando dentro dos cílios, curvando. É normal que grude um pouco no pincel, na máscara de cílios. Porque a máscara de cílios, ela tem alguns produtos que fazem isso acontecer. Então, quando você vai girando, né, na parte de dentro, os seus cílios vão acabando ficando mais curvadinhos. Então, assim, você vai passando, preenchendo tudo, e deixando bem preto os seus cílios. Você pode passar uma ou duas camadas, do jeito que vocês quiserem. Em seguida, vamos pegar essa parte da ponta do pincel, onde você segura, e você vai fechar os seus olhos e segurar os seus cílios, durante cinco segundos no máximo. Porque assim vai deixar ele mais curvado ainda, hein? E pronto. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Olha isso. Ficaram, tipo, gigantes os meus cílios. Tipo, gigantes, gigantes mesmo. Parece que eu fiz alongamento, mas, tipo, não, eu não fiz. Tipo, super top. E o bom é que sim, isso sai. Claro, demora pra sair em relação ao choro, mas falando, tipo, ai, mas e na hora de eu tirar isso com demaquilante ou com lencinho? Então, fica tranquila. Sai rapidinho, se você quiser. Só você, da mesma maneira que você tira sua máscara de cílios, seu rímel, né? Como as pessoas falam, é, normal, antes de dormir ou quando chega em casa. É a mesma forma. Da mesma forma vai sair. Fiquem tranquilos. Então, olha isso, ó. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o sininho, dar o like, me seguir no Instagram, que meu Instagram é topzera da Galáxias, tá bom? Me sigam lá, que tem certeza que vocês vão amar as coisas que eu posto lá. Tem várias fotos, mini-videos de outras makes e também de makes que tem no canal. Aviso quando vai sair vídeo novo e também dar alguns spoilers e muitas dicas. Claro que também nos stories, de vez em quando, quase todo domingo, eu posto, né, eu montando a minha make direitinho um tutorial lá nos stories. Então, não percam e me sigam lá, tá bom? Então, é isso. Um beijão e tchau, tchau.